Música O próprio nome indica, seguro desemprego deve ser usado por quem foi demitido, ou seja, está sem trabalho. Mas a prática mostra que muita gente tenta receber esse dinheiro mesmo sem ter direito. Um golpe que no sul do país virou caso de justiça. Paulo era funcionário de uma empresa que prestava serviços terceirizados na área de limpeza. Trabalhava de serviços gerais, limpando salas, laboratórios. Foi demitido quando tinha um ano e meio de trabalho. Ele conta que fez o pedido de seguro desemprego e logo passou a receber o benefício. Como eu não tenho, como se diz, uma renda bruta, entendeu? Uma renda que vai entrar na minha conta. Isso me ajuda para manter a família, né? Porque só com o dinheiro da esposa não cobre. E é exatamente para socorrer quem fica sem trabalho de uma hora para outra que o seguro desemprego existe. Mas para ter acesso ao benefício, o candidato precisa preencher alguns requisitos. A demissão deve ter sido sem justa causa. A pessoa tem que comprovar que trabalhou pelo menos seis meses nos últimos três anos e que não está recebendo outro benefício, como aposentadoria ou auxílio-doença. O prazo para requerer ajuda é de, no máximo, quatro meses a contar da demissão. O seguro desemprego é pago em até cinco parcelas, de um a três salários mínimos. E, claro, só vale enquanto o trabalhador estiver desempregado. O problema é que muita gente ignora essa última exigência. Quando surge uma nova oportunidade de trabalho, ainda é comum o patrão não fazer o registro na carteira para que o empregado continue recebendo o benefício. Esse especialista explica que a prática é ilegal e que o que parece uma vantagem esconde prejuízos. O empregado, na verdade, está tendo um prejuízo, mas ele não percebe. Ele acha que está tendo uma vantagem de receber o seguro desemprego, mas ele está perdendo o seu tempo de serviço, está perdendo os depósitos de garantia, está perdendo alguma decorrência da cobertura previdenciária que teriam a ver com o tempo de serviço. Mas existem outras consequências. É que, como foi feito um pagamento indevido, se no futuro a pessoa for novamente demitida e requerer o benefício, corre o risco de ter o dinheiro bloqueado para quitar os débitos anteriores. O procedimento é considerado abusivo pela Defensoria Pública da União, que resolveu levar a discussão aos tribunais. Esse bloqueio do seguro desemprego, para nós, significa um ato autoritário e compulsório. Nós não julgamos se o segurado recebeu de boa fé ou de má fé esses valores, ou se foi algum erro do INSS ou do Ministério do Trabalho. Nós não estamos aqui para julgar essa questão. A gente entende apenas que é um meio ilegal de cobrança desses valores. Nós ingressamos com uma ação coletiva. Para quê? Para que o judiciário declare a ilegalidade desse procedimento e impeça que a União bloqueie esses valores. O Ministério Público também apresentou um pedido semelhante. As duas ações foram analisadas pela juíza federal Marciane Bolzanini, aqui em Porto Alegre. Ela concordou com os argumentos de que o bloqueio integral do benefício é ilegal. Por isso, proibiu o governo de adotar essa prática. A decisão, no entanto, não tira do Estado o direito de reter o valor equivalente ao que foi recebido de forma indevida pelo trabalhador. Mesmo com a vitória, a Defensoria Pública diz que vai recorrer da decisão. Nós entendemos que não deve haver nenhum tipo de retenção. Que o Poder Público deve cobrar essas dívidas através dos meios ordinários. Que, no caso, é a execução fiscal. E não fazer esse tipo de compensação. Exatamente pelo fato da situação de fragilidade que se encontra esse trabalhador quando está desempregado. A dica de quem já precisou do benefício criado há mais de 25 anos é seguir a risca o que diz a lei. Uma garantia para não ficar na mão em um momento tão difícil da vida profissional. Menos uma preocupação, né? Eu vou ter o dinheirinho garantido ali o mês. Eu vou poder ir lá com o meu cartão benefício, retirar meu benefício todos os meses. As parcelas, né? Até conseguir uma nova oportunidade de emprego. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.